Música Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do Governo Federal. O Ibovespa, o principal indicador da Bolsa de Valores de São Paulo, atingiu hoje marca recorde, superou 74 mil pontos. Influenciaram o índice a melhora na expectativa para a economia brasileira e o otimismo diante da possibilidade do governo levar adiante as reformas econômicas. A máxima anterior do Ibovespa foi registrada em maio de 2008, quando superou os 73 mil e 900 pontos. O presidente Michel Temer se reuniu hoje com centrais sindicais para debater a reforma trabalhista. O encontro foi no Palácio do Planalto. E é para lá que nós vamos saber, ao vivo, com o repórter Pablo Mundim, os detalhes sobre esse assunto. Olá, Pablo. Boa noite. Boa noite, Thaisa. Boa noite a todos. Na reunião com as centrais sindicais foram discutidos pontos como as homologações de acordos de demissão junto aos sindicatos e mais proteção para as regras do trabalho intermitente. Também participaram do encontro o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, e o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab. A ideia é reunir os temas que merecem modificações na nova lei e apresentá-las por meio de medida provisória enviada ao Congresso Nacional, como, por exemplo, a terceirização. Segundo o governo, a expectativa é que essa medida provisória esteja pronta no mês de outubro e tenha e seja discutida antes da reforma trabalhista entrar em vigor, previsto para o dia 11 de novembro. Aprovada em julho deste ano, a reforma é considerada pelo governo uma ferramenta essencial para a retomada da economia. Thaisa. Obrigada, Pablo, pelas informações. Uma boa noite para você. Pela primeira vez na história, a educação infantil e fundamental terá uma base nacional comum curricular. O documento define aprendizagens essenciais que as crianças precisam ter e orienta as políticas educacionais das escolas públicas e privadas de todo o país. A base nacional curricular comum é um ganho para os alunos, professores e para a educação. Essa é a opinião dessa diretora de uma escola em Brasília. Aqui estudam quase 800 alunos de 5 a 11 anos. Para ela, a implementação do documento que norteia o currículo escolar vai trazer mais qualidade ao ensino. A ideia é que a gente discuta o que é necessário para cada série, quais são os pré-requisitos para cada um, é para elevar a qualidade do ensino mesmo. A discussão para montar a base nacional curricular comum começou em 2014. Agora, o documento final para a educação infantil e o ensino fundamental está na terceira e última fase. O Ministério da Educação deve apresentar até o final do ano a versão final. A partir daí, os estados vão ter dois anos para montar o currículo de acordo com a base. A base, ela vai impactar na educação básica como um todo, é um documento de extrema relevância, que tem a sua necessidade para que a gente possa dizer o que é comum de norte a sul e vai impactar em absolutamente toda a rede. A base vai nortear os currículos das escolas em quatro grandes áreas. Elaboração dos currículos e das propostas pedagógicas das escolas públicas e privadas, políticas para a formação de professores, produção de material didático e avaliação. A ideia do governo é reduzir as desigualdades na educação e melhorar o ensino no Brasil. Pela primeira vez, o país terá um documento que define as linhas gerais do que os alunos das mais de 150 mil escolas brasileiras devem aprender a cada ano. Com base nesse documento, cada estado e município vai poder construir o seu cronograma escolar de acordo com a realidade que vivem. Hoje, cada um constrói seu currículo da forma que quer, observam os parâmetros e as diretrizes que estão estabelecidas, mas não chega num nível de detalhe como a base nacional começa a trazer agora para a educação brasileira. O Ministério da Saúde liberou recursos para a compra de 6.500 ambulâncias que vão ser distribuídas para municípios de todo o país. A portaria que regulamenta a compra centralizada, feita pelo Ministério da Saúde, vai reduzir a burocracia e facilitar o acesso dos municípios aos veículos. Antes, a compra das ambulâncias era feita com recursos de emendas parlamentares do Orçamento da União. Um atendimento mais eficiente e de melhor qualidade à população. Isso é o que pretende o Ministério da Saúde com a liberação de R$ 520 milhões para a compra de ambulâncias brancas, aquelas usadas para o transporte de pacientes entre municípios e hospitais de referência, para atendimento médico especializado. O plano do Ministério da Saúde é comprar 6.500 ambulâncias que serão destinadas a mais de 5.500 municípios de todo o país. A ideia é que os veículos facilitem o acesso da população a consultas, exames e internações, um benefício direto a milhões de brasileiros. A Prefeitura de Osasco, cidade com 700 mil habitantes na Grande São Paulo, gasta mensalmente R$ 125 mil com aluguel de 10 ambulâncias brancas. Para o secretário de Saúde do município, a compra e distribuição das ambulâncias pelo Ministério da Saúde é importante para a renovação da frota, economia de recursos e ampliação do serviço à população. As áreas técnicas preparem logo a documentação, os manuais de orientação mais rapidamente possível, para que os municípios possam se habilitar e receber essas ambulâncias, que eu tenho certeza, compradas lá pelo Ministério da Saúde, serão muito bem-vindas aqui para o Osasco. Nós ficamos por aqui. Você pode acompanhar a nossa programação pela internet, no site da NBR ou em nosso canal no YouTube. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.